Nessa aula que está começando agora, eu vou mostrar para você como que faz o upload de imagens utilizando o Tiny EMC. Eu já gravei uma aula aqui, inclusive, o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição, onde eu mostrei como que você coloca o Tiny EMC no seu projeto, mas agora nessa aula eu vou mostrar como que você faz o upload de imagens utilizando o Tiny EMC. Esse é um assunto muito pedido por vocês, então nessa aula que está começando agora, eu vou mostrar como que faz o upload de imagens utilizando o Tiny EMC. Então, se você está ansioso por essa aula, se você pediu bastante por essa aula, ou se você gosta desse canal, deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Vou mostrar para o YouTube que esse canal é relevante e vamos ter um baita de engajamento nessa aula, em todas as aulas aqui do canal. Então, valeu e vamos para a aula. Nessa aula eu vou mostrar como que você faz o upload de imagens utilizando o Tiny EMC. Esse é um pedido muito grande de alunos que assistiram essa aula aqui, Tiny EMC com PHP, como usar o Tiny EMC em seu site. Então, se você não sabe instalar o Tiny EMC no seu projeto, assista a essa aula aqui, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, aqui no projeto dessa aula é isso daqui, é essa tela que você está vendo, onde eu tenho o Tiny EMC instalado funcionando certinho. E o que eu vou fazer funcionar vai ser isso daqui, isso daqui. Eu vou clicar aqui em upload, eu vou escolher uma imagem e na hora que eu clico aqui em save, o que vai acontecer? A imagem vai aparecer aqui, vai aparecer aqui dentro do editor. Eu estou aqui com o site do Tiny aberto, que é esse daqui, é o tiny.cloud. E eu vou clicar em docs, getting started e aqui em cima tem uma barrinha de busca, você vai procurar upload e vão aparecer duas opções, quer dizer, vão aparecer mais de duas opções, mas as duas que eu vou utilizar nessa aula são essas duas primeiras aqui, o rendering image upload e também o PHP image upload render. Eu vou clicar primeiro nesse aqui e vou pegar isso daqui, quer ver? essa opção aqui, images upload url. Nesse images upload url, o que isso significa? Significa que é o arquivo de PHP que vai fazer o upload. Então, vou pegar isso aqui, dar o ctrl c, agora aqui no meu index.php, que é onde está sendo criado isso daqui, esse Tiny EMC, eu vou colocar aqui embaixo o images upload url. e aqui ele está falando para colocar, quer dizer, para criar um arquivo post-acceptor.php. Claro que eu não vou criar esse arquivo, eu vou criar um arquivo com nome diferente. Então, eu vou remover esse post-acceptor, tirar tudo isso aqui e vou colocar upload, upload.php. Agora, eu vou ter que criar esse arquivo upload.php. Dentro de public, new file vai ser upload.php. Agora, como que eu crio? Qual que é o código que eu coloco aqui para fazer o upload? Claro que eu tenho que colocar o nome certo aqui, é upload. O código que eu vou colocar aqui é o seguinte, vai ser esse daqui. Cadê? Upload. Esse daqui, ó. PHP image upload render. Você vai copiar tudo isso aqui, copia tudo isso aqui, clica aqui em cima, aqui, ó. Aqui, você clica, copia o código, coloca aqui. E agora, olha só, aqui, ele fala o seguinte, as origens que você vai aceitar essa requisição. Ele colocou aqui o localhost, mas claro que você vai colocar o seu endereço, o link do seu projeto. E eu vou colocar aqui localhost na porta 8000. E aqui ele coloca mais alguns endereços. Eu posso tirar isso aqui, porque a requisição que eu vou fazer vai ser a partir do localhost na porta 8000. E aqui tem esse images folder, aonde que eu vou guardar as imagens que eu vou fazer o upload. Olha aqui, ó. Change this line to set the upload folder. Mude essa linha para setar a pasta de upload. Eu vou vir aqui dentro de public, eu vou criar uma nova pasta. Cadê? New folder. Vai ser assets. E dentro eu vou criar uma pasta chamada images ou ings, enfim. Coloque o nome que você achar melhor. Eu vou colocar aqui assets, assets barra, images barra. E vou colocar aqui embaixo, olha só. Eu vou colocar name igual unique id, ponto e vírgula. Então, quando eu for fazer o upload da imagem, eu quero que o nome da imagem seja esse nome aqui, esse nome único aqui. Agora aqui embaixo, olha só. Aqui embaixo. Aqui, cadê? Aqui embaixo. Aqui. Aqui é onde está literalmente fazendo o upload da imagem. E aqui em cima, tem algumas validações. A validação do nome do arquivo, se é um nome válido ou não. Onde ele está trabalhando aqui com alguma expressão regular. E aqui são as extensões que você vai aceitar. No caso, ele está aceitando aqui gif, jpg e png. E agora, é aqui, nesse file to write. Ele está pegando o image folder, que é isso aqui. Que é isso daqui. Cadê? Isso aqui. Assets barra, images barra. Depois, ele está pegando o name, o nome do arquivo. Porque esse temp aqui, o que ele é? Olha só aqui em cima. Ele é o current. Pegando aqui o que tem dentro do files. Então, dentro do files aqui, tem o que? Tem o tmp name, que está aqui. E tem também o name, que é o nome do arquivo. Agora aqui, ele está fazendo o upload da imagem. Está fazendo o upload da imagem para onde? Para aqui, para o file to write. Então, está pegando aqui, nesse endereço. Aqui nessa variável, está colocando para ela o que? Assets barra, images barra e o nome do arquivo. O nome do arquivo que você está fazendo o upload. Mas claro que eu vou trabalhar colocando o nome único aqui. Não vou colocar esse nome que está vindo do próprio arquivo. Eu vou colocar o nome único para isso aqui. Então, eu vou colocar aqui, ponto, ponto o que? Name, que é o unique ID. Mas só que se eu colocar somente o nome do arquivo, que é o unique ID, eu preciso colocar também a extensão. Então, eu vou colocar aqui, ponto, concatenando com ponto, ponto extension. Mas, de onde está vindo esse extension? Eu vou criar. Eu vou vir aqui em cima, vou colocar extension igual. Como que eu faço para pegar a extensão dos arquivos? Simples. É só utilizar isso daqui, isso daqui. Dá um ctrl c nisso aqui. E vou colocar aqui. Então, trabalhando desse jeito, utilizando o patch info, a função patch info, e trabalhando com essa constante aqui, patch info extension, eu vou pegar a extensão da imagem. Agora aqui, ele vai fazer o upload da imagem para esse caminho aqui. Então, se esse file to write está pegando todo o caminho até a imagem, eu vou utilizá-lo aqui também. Aqui também, o file to write. Que é aqui, aqui, é onde eu vou mandar de volta para o TinyMCE para ele mostrar lá no editor. Mas só que eu não quero trabalhar agora com esse base URL. Eu posso tirá-lo daqui. Porque, você não concorda comigo que esse file to write, ele já está pegando todo o caminho da imagem? O caminho da imagem até, claro, o nome da imagem. Vai ficar o assets barra, images barra, o nome da imagem, ponto, a extensão. Que é isso aqui. Agora, olha só. Eu vou vir aqui. Eu vou fazer upload. Vou clicar aqui. Upload. Eu vou escolher uma imagem. Eu vou pegar essa imagem aqui. Olha só. Apareceu aqui, esse exclamaçãozinho vermelho aqui, falando que a URL parece não ser válida. Mas, só que é o seguinte. Quando você colocar isso aqui, lá no seu banco de dados, o que vai acontecer? Você vai conseguir resgatar bem facilmente. Por quê? Porque já fez o upload da imagem aqui. Já fez o upload da imagem para esse caminho. Eu vou abrir aqui, na barra lateral. Veja que tem aqui dentro de images a imagem já com upload. Está vendo? O 63D998. Enfim, olha só. Ele já fez o upload. Agora, se eu clicar aqui em save, ele vai colocar aqui no editor. Vai colocar a imagem com essa extensão. Com essa extensão, não. Com essas dimensões. 1.280 por 720. Clico em save. Olha só. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Diminuir um pouquinho. Deixa eu só tirar isso aqui. Esse Welcome to Tiny MC é isso aqui. É isso daqui que eu vou tirar. Tirei isso aqui. Perfeito aqui. Agora você pode trabalhar com isso aqui, com essa imagem, do jeito que você quiser. E o mais importante, olha só. Aqui em view, search code. Olha só o caminho da imagem. Agora, na hora que você salvar isso aqui lá no seu monte de dados, na hora de resgatar, você vai resgatar com a imagem certinho e perfeito. Muito legal, né? Mas só que tem um problema nesse upload, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui uma extensão que eu não aceito. Eu vou colocar aqui, quer dizer, eu vou tirar essa extensão PNG. E tirando o PNG daqui, o que tem que acontecer? Tem que aparecer em Valid Extension. Tem que aparecer aqui o erro com status 400 falando em Valid Extension. Então, vamos lá. Volto aqui. Eu vou apagar essa imagem. Deixa eu só atualizar aqui para pegar as alterações. Clico aqui. Clico aqui em upload. Clico aqui. Pego essa imagem daqui. Eu vou clicar em abrir. Olha só o que apareceu. HTTP erro 400. Esse erro aqui, você não concorda comigo que quem vê esse erro e não entende nada que está acontecendo aqui, erro 400. E aí? Se eu inspecionar isso aqui, vamos ver. Eu vou inspecionar aqui em rede. Deixa eu só tentar fazer de novo. Vou pegar a imagem. Apareceu aqui. Erro 400. Está vendo aqui? Erro 400. E apareceu aqui. Apareceu aqui embaixo. Em Valid Extension. Mas só que o usuário que está mexendo no seu site, no seu sistema, ele não vai entrar aqui no rede e tentar ver o que está acontecendo. O que é esse erro? Não. Você tem que falar nesse modal aqui. Nesse modal aqui, você tem que falar qual que é o erro. Agora, olha só. Eu vou voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui para o upload. Eu vou pegar exatamente isso daqui. Exatamente isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Dá um control C nisso daqui. Dá um control C. Agora eu vou pegar e colocar. Ou melhor, antes de dar um control C nisso, eu vou dar um control C nisso aqui. Images upload handler. Dá um control C. Eu vou vir aqui. Vou vir aqui dentro do meu index.hp. E vou colocar aqui embaixo. E vai ser dois pontos. Agora sim, eu vou pegar isso daqui. E isso daqui até lá embaixo. Até aqui embaixo. Dá um control C. Agora eu venho e coloco aqui. Legal. Agora, que erro que está dando? Está falando que está esperando uma vírgula. Eu acho que eu coloquei errado aqui. Espera aí. É que eu acho que tem que tirar esse ponto e vírgula daqui. Beleza. É isso mesmo. Olha só. Onde que está aparecendo aquele erro com status 400? É aqui. Se status for menor do que 200 ou status for maior ou igual a 300. Então, ele vai entrar aqui. E para pegar o erro, eu vou colocar aqui o seguinte. Deixa eu só colocar aqui antes um console.log no XHR. Olha só o que vai acontecer. Ah, tá. E aqui também, claro. Aqui eu tenho que colocar aqui. Aqui eu tenho que colocar o upload.hp. Agora, eu posso tirar isso aqui. Eu posso tirar isso aqui. Posso comentar isso aqui. Comentar isso aqui. Porque agora eu vou trabalhar com esse callback aqui para fazer o upload. Agora, olha só. Eu volto aqui. Eu vou atualizar. Deixa eu só fechar isso aqui. Eu vou escolher uma imagem. Vou pegar aqui a imagem. Vai ser essa daqui. Essa daqui. Apareceu o HTTP erro 400. Deixa eu só inspecionar aqui. Console. Olha o que apareceu aqui embaixo. Deixa eu só fechar. Apagar tudo isso. Deixa eu só fazer de novo aqui. Agora sim. Olha só o que apareceu aqui. Apareceu aqui, ó. Invalid extension. No status text. Então, eu posso pegar. Olha só que interessante. Eu posso vir aqui e pegar. Aqui o status text. Status text. Pronto. Agora, pegando esse status text. Ele já vai mostrar o erro. Volto aqui. Vou atualizar. Deixa eu só diminuir isso aqui. Vou fazer o upload da imagem novamente. Eu vou pegar essa cara bem bonitona aqui. E apareceu invalid extension. Legal. Agora, todos os erros vão aparecer com as suas devidas mensagens. E aqui, eu posso colocar também o seguinte. Eu posso vir aqui e colocar. Vai ser o status. E vou concatenar aqui com o espaço. Depois eu coloco aqui um xhr. Vai ser ponto status text. Você pode montar agora a sua mensagem do jeito que você achar melhor. E claro, você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui em cima também. Daí você vê do jeito que você quer trabalhar. E aqui. Olha só aqui. Já fez o upload. O upload só de uma imagem. Agora, eu vou voltar aqui dentro do upload. E vou voltar aqui com o png. Vamos ver se vai funcionar. Volto aqui. Atualizo. Escolho. De novo. Aquela cara bem bonitona. É essa daqui. Apareceu aqui. Olha só. Apareceu aqui. Uma mensagenzinha. Que é o URL. Parece que não ser válida. Clico em save. Olha só que apareceu aqui. De novo aqui a minha carona bem bonitona. Deixa eu só diminuir isso aqui. Pronto. Fez o upload. Olha só. Volto aqui. Fez o upload aqui, ó. Das duas imagens já fez o upload certinho. É muito fácil. Muito simples, né? Fazer o upload de imagens utilizando o Tiny MC. Fez o upload. Fez o upload. E aí